Vamos falar sobre uma lei que entrou em vigor na cidade de Jaú agora. A gente sabe que já existem bancos em várias cidades que instalaram biombos entre os caixas, entre o caixa e a fila de espera. Então a pessoa vai, né, saiu da fila, é a vez dela, ela vai para o caixa, tem um biombo separando ela de quem está ali na fila aguardando a vez de ser chamado. Isso é para garantir um pouco mais de privacidade aos clientes, né? A pessoa, de repente, vai sacar uma grande quantia em dinheiro, vai fazer uma grande movimentação, de repente pode ter um malandro na fila, de olho, né, opa, esse aí sacou uns caraminguás a mais, vou atrás. Operações na boca do caixa, um biombo separando. Na cidade de Jaú foi implantada essa lei para exigir que todos os bancos coloquem lá os biombo, né, façam essa modificação para melhorar a segurança nas agências. A tal lei entrou em vigor essa semana e no primeiro dia só um banco da cidade cumpriu a regra. Só tem um banco certo na cidade de Jaú. Os outros todos foram multados. Vamos ver na reportagem. Para dar mais segurança e privacidade aos correntistas, os bancos de Jaú são obrigados por uma lei municipal a partir de agora a instalar tapumes que separem as filas das pessoas que são atendidas nos caixas. As agências que descumprirem estão sujeitas a multas diárias de 500 reais. A fiscalização é de responsabilidade da prefeitura. A prefeitura disponibiliza de três fiscais de posturas municipais que iniciaram hoje já as fiscalizações nas agências bancárias. Constatado que a agência não se adequou à lei, já vai ser lavrado um termo de constatação e a partir daí iniciado o prazo de penalidade. Os correntistas, em geral, aprovam a medida. Eu acho que vai melhorar a segurança de quem vai sacar algum dinheiro. Então eu sou a favor. A gente fica meio preocupado porque você está com uma certa importância em dinheiro e o outro que está do seu lado está vendo você sair. Na hora que você vai sair a pessoa já fica marcando você. Não sei, eu acho que é preocupante isso aí. Eu acho que tem que resolver, né? Então, um pouquinho mais de segurança para a gente, né? O balanço geral entrou em várias agências bancárias no centro da cidade e verificou que nesses locais a lei não está sendo cumprida. No primeiro dia de vigência dela, o setor de fiscalização da prefeitura multou 14 das 15 agências bancárias existentes no município. A polícia militar informa que a segurança dentro das agências é de responsabilidade do próprio banco. No entanto, informa que a medida pode ser positiva. Vou conversar agora com o capitão Santos. Capitão, vocês combatem principalmente aquele crime da saídinha dos bancos. A instalação desses tapumes pode contribuir com a segurança? Sim. A polícia militar tem uma preocupação com os crimes de delitos envolvendo clientes da área bancária. Nós temos até uma operação que a gente desenvolve, que é a operação Saque Seguro. E a gente acredita que qualquer medida que venha a implementar, a incrementar as ações de segurança sejam internamente nas agências ou no seu entorno, colaborem sim com a segurança. De acordo com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, não há um estudo que comprove a eficácia desses biombos. Além disso, a FEBRABAN considera que eles criam pontos cegos dentro da agência bancária, o que pode piorar a segurança no local. Dijaú, Paulo Soares, para o Balanço Geral. A FEBRABAN diz que não tem um estudo que aponte a viabilidade ou a garantia de segurança desses biombos. Precisa de estudo, gente? Precisa. Vai garantir mais privacidade para o cliente ali nas operações da boca do caixa? Precisa de estudo? Ah, vai ter também pontos cegos. Então vão ter que contratar mais vigilantes. Qual é o custo de um vigilante para um banco? E os bancos são as empresas que mais faturam dinheiro nesse Brasil. Qual é o custo? Há mais de um segurança? Coloque, então, segurança ali atrás do caixa, ué. Hã? Não dá para resolver esse problema? Outra lei também. Essa é uma lei municipal na cidade de Jaú. É, para colocar biombos. 14 bancos foram multados. Só um está cumprindo a determinação. Se tem um cumprindo, por que os outros não cumprem, né? Só um está certo? É claro, só um está certo. Está seguindo a lei. Se lei foi feita, é para ser criada. Doa quem doer. Agora eu me lembro de outra lei, né? Referente a serviço bancário. A da fila de 15 minutos de máximo tempo espera, né? De tempo espera no máximo de 15 minutos na fila. Não tem um banco nesse planeta que cumpre, né? Não tem. Em vez de melhorar o atendimento para o cliente que vai ali na boca do caixa fazer os seus serviços, né? Os bancos diminuíram o número de caixas para atender. Tem agência aqui na área central de Bauru, por exemplo, que chega a ter dois caixas, quando lá um no horário de almoço. Quando tem muito movimento, a pessoa está no horário de almoço, vai para o banco fazer um serviço lá. Não, tem que esperar porque o bonitão do caixa saiu, né? Claro, está no direito dele. Mas o culpado disso tudo é o banco, né? Que não contrata mais gente para trabalhar ali. E quem é que paga? A gente está pagando pelo serviço bancário e os bancos estão se lixando para a gente, né? É brincadeira. Essa outra lei dos 15 minutos, sim, também deveria ser muito mais aplicada nas cidades.